Oi gente, bom dia! Hoje é terça-feira, já são 9 horas da manhã. Sim gente, acordei mega tarde de novo. Acordei hoje por volta de umas 8h40 da manhã. Cansada demais. E hoje eu tenho um plantão, né? Hoje eu vou trabalhar das 3h da tarde até as 3h da manhã. E eu só chego em casa lá por umas 4h20 da manhã. Então, puxado hoje. Preparei aqui o meu bolo do cã, então, né? Pra poder consumir o meu farelo de aveia logo pela manhã. Nos dias que eu tô de plantão eu estou fazendo assim, tá? Porque o jeito que eu mais gosto de consumir ele é a noite. Mas daí hoje, como não tem jeito, né? Hoje eu vou jantar lá na fábrica. Aí eu já vou consumir ele agora de manhã. Pra não correr o risco de ficar sem o meu farelo de aveia. Que na dieta do cã, gente, isso aqui é indispensável, tá? A gente não pode, não pode pular isso aqui, tá? Pra vida inteira, inclusive. Depois que a gente terminar todas as fases, pra vida inteira, a gente tem que ter o nosso farelinho de aveia, tá? Isso aqui vai ser sempre o nosso aviso de que a gente era gordo, de que a gente emagreceu, de que a gente passou por um processo de emagrecimento, que nós somos ex-obeso, né? Então a gente tem que cuidar pra gente não voltar a engordar de novo, tá bom? Preparar aqui meu café. Já coloquei água quente aqui dentro. Agora o meu cafezinho. Colocar um leite, né? Porque a gente gosta de leite. O leite que eu estou usando é o desnatado, mas só porque ele tava com o mesmo preço do integral, tá bom, gente? Se na cidade de vocês o leite desnatado estiver muito, muito mais caro do que o integral, vai no integral mesmo, que não tem problema, não. Vocês só dão uma olhadinha na caixa que se marca, assim, 3% de gordura. Pode, tá? Ah, outra coisa que eu queria falar. Esse bolinho, bolo de laranja aqui, café com leite, sem açúcar. Se você não tiver micro-ondas, gente, tá tudo fácil. Você mistura tudo do bolinho e faz na frigideira, no fogão, tá bom? Aí vocês só não colocam uma quantidade muito grande de vez. Vocês vão colocando aos pouquinhos e fazendo tipo panquequinhas. Vai dar certo, vai ficar uma delícia também, tá bom? Então, se você não tiver o micro-ondas, gente, não tiver liquidificador, mistura na mão e faz na panela, no fogão, que vai ficar ótimo também. Ou então, se você quiser fazer no seu forno, ai, eu queria fazer no forno, mas eu não tenho forma tão pequenininha assim. Se você tiver aquelas forminhas de fazer, como é que chama? Empadinhas, sabe? Aquelas de ferrinho. Dá pra fazer nela também. Ai, vocês vão colocando nela. Eu acho que vai render uns... Uns quatro bolinhos daqueles, sabe? E fica... Delícia também. Então, assim, gente, se joga aí. Usa a criatividade. A dieta do can... Ela não é uma dieta que tenha muitos mistérios, né, gente? Assim, a única coisa que a gente tem que pensar um pouquinho é a forma que a gente vai usar o nosso farelo de aveia, porque de resto... De resto, a gente vai comer carnes, ovos, peixes... É... Carnes, ovos, peixes... É... Queijo... Linguiça, né? Salsicha. Proteínas, né, gente? De proteína. O queijo tem moderação, tá? O queijo são... Duas fatias por dia. Acho que dá umas duas fatias por dia, né? Trinta gramas. Então, o queijo, ele já tem mais uma... Uma... Uma limitação. É... 700 gramas por dia. Então, é uma quantidade grande. Se você quiser tomar bastante iogurte, o natural, né? O light. Ou o grego, aquele de baunilha, sabe? Sem açúcar. Também pode consumir sem problemas. Então, aí, gente, a dieta do can... Não tem muitos segredos, né? É o... É o básico que funciona. É o simples que funciona. Ovos. Quantidade que quiser. Cozido. Feito na água. Água no... Como se fosse fritinho na água. É... Aí, usa a criatividade. Tem várias formas também. Que dá pra fazer ovo. Dá pra fazer moquequinha de ovo. Moquequinha de ovo, vocês já ouviram falar? Vocês usam todo temperinho. Como se vocês fossem fazer uma carne cozida, né? Aí, quando tiver tudo muito cheiroso. Muito bom, assim, o aroma. Fervendo tudo. Aí, vocês vão jogando os ovos, assim, aos pouquinhos, sabe? Ele vai endurecer e vai ficar com aquele gostinho de tempero. Ficou uma delícia também. Então, gente, se joga aí. Tem muitas opções. Dá pra fazer várias coisas. Com o farelo de aveia. Dá pra fazer a panqueca salgada. E fazer na frigideira também. Ou fazer no micro-ondas. Vai ficar parecendo um pão. Aí, você pode abrir ele ao meio. Colocar creme de ricota. Requeijão light. Queijo. Presunto. Olha, tem um leque de coisas aí. A forma que eu mais gosto do farelo de aveia é assim. Com adoçante, né? Em forma de bolo. Eu não gosto muito dele salgado. Então, é isso aí. Vai usando a criatividade de vocês. E deixa eu comer aqui. Já deve estar tudo frio aqui. Eu amo muito esse bolo. De verdade. Muito top. No almoço, eu volto pra gente falar mais um pouco. Tá bom, gente? Oi, gente. Meio dia agora. Agora, o almocinho ficou pronto. Nós temos conserva de cenoura. Bife, queijo. Tudo sem gordura, tá? A própria gordura aqui das carnes. A própria gordura do queijo. Feijão, arroz. Um restinho de saladinha de batata pro meu marido. Ele já montou ali o pratinho dele. Eu vou me servir de bife e de queijo e de cenoura. Que hoje é meu dia de PL. Então, eu vou montar o meu prato aqui e mostro pra vocês. Vou montar o meu pratinho aqui. Já tomei banho. Já me arrumei pra ir trabalhar. Daqui a pouquinho eu vou lá pra parada. Esperar o ônibus. Vou montar aqui o meu prato junto com vocês, tá? E servir aqui de minha cenoura. Gente, essa cenoura em conserva fica tão boa. Vocês gostam de legumes assim em conserva? Se você não tem costume de comer legumes, sabe? Talvez da forma dele mais in natura. Eu te recomendo a você experimentar desse jeito. Porque ele fica muito saborizado, né? Por conta do vinagre, do sal, dos temperinhos aqui dentro. A salsinha, a cebolinha. Aí eu te recomendo a você experimentar desse jeito. Pra ver se você gosta de repente. Pra ver se o seu paladar muda, sabe? Porque antes eu não comia nada de verdura, nada de legumes. Eu detestava. Até uns 22 anos, mais ou menos. E hoje eu amo muito. Eu não me vejo nem comendo assim, tipo... Lógico que nos dias de proteína pura, né? Não pode. Mas nos outros dias assim, gente, de proteína com legumes. Eu faço questão muito de comer assim. Desse jeito mais saudável, sabe? Acho que fica muito prazeroso. Pratinho já montado. Essa panela é muito grande. Acaba atrapalhando aqui um pouquinho o fluxo da mesa. Deixa eu mostrar aqui o meu prato pra vocês. Prato montado, ó gente, que lindo. E se eu sentir ainda fome, eu vou comer mais um pedacinho de bife. Mas eu tô olhando aqui que isso aqui já vai ser o suficiente, tá bom? Bom almoço pra vocês e foco total aí na nossa dieta rumo ao peso desejado. Nossa, não tinha consultado com ele. Acho que eu peguei um canso aqui, que não dá. Gente, já estou indo pra parada e esperar o ônibus pra ir trabalhar. E tá um calorão aqui. O sol tá lindo o dia. Vou mostrar pra vocês um pouquinho quando a gente estiver no ônibus o caminho, tá bom? Bom trabalho pra vocês e foco na dieta, tá? Não esqueçam. Toda hora eu vou vir aqui divulgar vocês pra vocês se manterem firmes. Dezoito horas dez minutos. E o jantar de hoje na fábrica tem frango grelhado, peixe, um limãozinho que eu vou exprimir aqui em cima dos dois, tomate, salada de tomate com alface, que eu também vou temperar com limãozinho. Bom jantar pra vocês, tá bom, pessoal? Oi, gente, tudo bem? Já é quarta-feira. Eu não consegui finalizar o vídeo assim que eu cheguei do serviço. Porque eu cheguei já era 4h20 da manhã, mega cansada. Só precisava de um banho de minha cama. E vim finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia junto comigo, vendo as minhas refeições. E se você não tá inscrito no canal, por favor, se inscreve pra ajudar. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E até amanhã, próximo vídeo. Fiquem todos bem, com Deus. Tchau!